Olá, diga aí, você tá vivo nesta noite? Cheira aí, vê se ele tá cheirando a formal aí. Não, não tá torto. Tá carfumado, né? Então, meu irmão, tira o cadastro que eu sou. Vamos adorar aquele que vive, que tá aqui. O Espírito Santo, ele se movimenta no meio da gente. Não vamos falar, né, mas tem igrejas aí que as pessoas ficam ali. Abre-se o mar e eu passarei. Pula-me, dança, e com a presença. Então, eu tirei, porque eu tenho o direito. Abre-se o mar e eu passarei. E eu passarei. Pula! Pula-me, dança, e com a presença. Faz assim, tu vê pra ver se não tá colado. Pula-me, dança, e com a presença. Só quem conhece o segredo? Quanta noite fria! Pula-me, dança, e com a presença. 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 Sem pior, só na unicardia Sem pior, só no cai Deixa eu ferrar E me premiar, te confiar E me negar E me premiar, te confiar E me negar, confiar E me negar Confia bem nessa noite E não me dar meu direito Se erfolgreich Eu te vi hoje, a gente vai virar Eu te vi hoje, eu te vi hoje Eu te vi hoje, eu te vi hoje Eu te vi hoje, eu te vi hoje A gente vai virar de Jesus Confia no Senhor nessa noite Saiba que Ele está aqui neste lugar Para cuidar da sua vida E eu te adoro a Ele Você vai para o nome dEle agora Quando a noite fica aí sobre mim E quando eu descer vou encontrar E no deserto me louca E vencerado por regime mau E vencerado por regime sobre o mal Oh, 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 oh Sendo o peixe a luz Sendo o peixe a luz Eu te vi hoje Eu te vi hoje Sei que o teu fogo cairá sobre mim Flama nessa noite de você e o teu fogo cairá Sei que o teu fogo cairá sobre mim Confiarei em ti mais uma vez, meu Deus E me levará em ti confiar 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 Vou desculpar de você , É, é, é! Uso é o meu dia, que você conhece! Vai, a gente, não me faz o meu dia. Vai! Eu, 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 eu. Amém Então é o direito, então é o direito A deste lugar que eu passarei Vou dançar em sua presença Vamos continuar então Para quem não conhece ainda Quando você está pulando, você está fazendo algo Que o teu adversário fica fulhoso com você, sabia? Ele olha você, quem sabe lutando Quem sabe tantas dúvidas, adversidades Mas não é para você ser derrotado É Deus acrescentando na tua vida Mais estrutura para você ser maior e ser menor Ele olha para você, o diabo olha para você Os inimigos olha Quem não está pulando e dançando para acertar o tanto É que ele não sabe que existe algo dentro de você Que é bem maior, é a tua fé em Jesus Algo bem maior dentro de você É a certeza de que a vitória é tua Em nome de Jesus Então vamos lá Um, dois, três e Por isso eu gosto Por isso eu gosto Por isso eu gosto A deseja do peito A deseja do peito Eu amo tudo isso, eu gosto Não, 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 não precisa não ver Oh, aleluia, aplaude a Jesus esta noite